Olá pessoal, dando continuidade ao estudo das leis de Newton, hoje nós vamos estudar o plano inclinado. Eu estou pegando os tópicos de física bem separados para a gente ir compreendendo bem as aplicações das leis de Newton. Então hoje a gente vai estudar o plano inclinado. Bom, o que é o plano inclinado? O plano inclinado é um dispositivo que permite elevar corpos mecanicamente utilizando forças de menor intensidade do que se a gente elevasse esses corpos aplicando uma força diretamente na vertical. Então se você olhar aqui para essa figura, você tem uma caixa de 120 kg. E o cara vai pegar essa caixa aqui e vai colocar em cima desse batente aqui, que tem 1,5 m de altura. Vamos raciocinar. Se a massa da caixa é 120 kg, o peso dela é 120, aliás, é 1.200 N. Isso significa dizer que ele teria que fazer uma força maior do que o peso para colocar a caixa lá em cima. Certo? O plano inclinado é justamente isso. Ele arruma uma tábua. Ele pega uma tábua. Essa tábua aqui, nessa minha demonstração, ela tem 10 metros de comprimento. E aí ele vai facilmente, fazendo um pequeno, um esforço menor, colocar a caixa lá em cima. Alguém esteja olhando e deve estar se perguntando assim, Jarin, mas aí vai demorar mais tempo. O corpo vai ser arrastado por uma distância maior. É, justamente. Mas em compensação, ele vai fazer um menor esforço. Então essa é a lógica do plano inclinado. É você elevar o corpo de um nível para o outro, tá? Através de uma rampazinha que tem um, forma um ângulo qualquer, uma horizontal, né? De modo que você faça um esforço menor do que se você pegasse esse corpo diretamente. Tá? Então quando o corpo estiver em cima do plano inclinado, apoiado no plano inclinado, nós vamos ver as forças que estão agindo sobre ele e nós vamos ver o que é que vai acontecer com esse corpo. Se ele vai ficar parado, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele vai estar sendo puxado por uma corda, tá? Então essa é a minha intenção. Analisar as diversas situações de aplicação das leis de Newton no plano inclinado. Tá bom? Vamos lá. Nós já estudamos duas classes de forças. Aliás, a gente já estudou mais, né? Mas as duas forças que a gente já viu é a força peso. A gente descobriu que a força peso é uma força de campo, tá? A maneira de se calcular a força peso é a massa do corpo vezes a gravidade do local, tá? E a direção e o sentido da força peso é vertical para baixo. A gente viu que a força peso aqui no planeta Terra, né? Ela sempre é vertical para baixo. A gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Por isso que aquela caixa que tem uma massa de 120, eu fiz, ó, 120 vezes 10, deu 1.200 Newton, né? O peso dela equivale aproximadamente 1.200 Newton. Uma outra força que a gente viu foi a força normal. E a gente aprendeu que a força normal é uma força de contato. Você lembra que eu disse para você que a força peso e a força normal não fazem um par de ação e reação? Por que elas não fazem um par de ação e reação? Porque elas têm naturezas diferentes, né? A força peso é uma força de campo, uma força que age à distância. E a força normal é uma força de contato. Em algumas situações, como é lá no caso dos elevadores, né? A força peso fica para baixo e a normal fica para cima. Aí tem muita gente que olha e acha ação e reação. Só que não é. Tá bom? E como a força normal é uma força de contato, qual é a característica da força normal? Ela sempre vai ser perpendicular à superfície de contato. Tá bom? Então, olha para cá. Quando você pega aquele exemplo da caixa que está apoiada no plano inclinado, eu tenho a minha força peso, vertical para baixo. Tá aqui o vetor da força peso, vertical para baixo. E a normal? A normal é perpendicular à superfície. Então, se eu tenho uma superfície assim, a normal é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, né? Do jeito que está aqui, ó. Eu botei essa linha tracejada para você ver que a superfície está nessa direção aqui, ó. Então, a normal forma um ângulo de 90 graus. Tá bom? Naquela situação em que você esteja puxando caixa, ó, o cara está puxando caixa e está colocando aqui no caminhão. Aí ele usou uma rampazinha, ó, que é um plano inclinado. Esse plano inclinado forma um ângulo bem aqui, ó. Quais são as forças que estão agindo sobre esses corpos aí, ó? A força peso, vertical para baixo, e a força normal, ó, perpendicular ao plano. Tá vendo? Então, são essas situações que a gente vai analisar a partir de agora. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente vê uma situação da aplicação da força peso e da força normal no plano inclinado, a primeira coisa que a gente percebe é que elas têm direções diferentes, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, ó, que é o mesmo exemplo do teu material. Você tem um esquiador, ele está descendo uma montanha, ó, a força peso é a força vertical para baixo, ó, e a força normal é a força de contato entre ele e o chão, ó, que é perpendicular à superfície, que no caso é o plano inclinado aqui, tá bom? Então, já dá para perceber que essas forças não têm a mesma direção. Já, e se elas não têm a mesma direção e se elas estão no plano inclinado, essas forças são representadas por vetor. O que é que a gente tem que fazer? Nós temos que decompor as forças, tá? Nós vamos pegar esse plano inclinado e nós vamos decompor as forças que estão presentes nele. Observe aqui, ó. Então, ó, eu pego aqui, ó, na direção do plano, ó, eu botei o eixo X, ó, tá vendo? Na direção do plano, horizontal do plano, eu botei o eixo X. Na direção vertical, ó, eu botei o eixo Y, tá vendo? Que o eixo Y, ó, coincide com a reta normal, ó, passa bem aqui, ó, tá vendo? O ângulo do plano, o ângulo do plano fica igual a esse ângulo aqui, ó, formado entre o peso e o eixo Y. Então, bem aqui eu coloco o eixo Y, ó, e o ângulo formado entre o peso e o eixo Y é igual ao ângulo do plano, tá? Quando você colocar o eixo X e o eixo Y, você descobre que a força peso fica fora do ângulo, fica fora do plano. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que decompor, do jeito que a gente aprendeu em vetor. Então, faz a decomposição de P na direção de X, chamada PX, e faz a decomposição do peso na direção de Y, é chamada de PY, tá bom? Uma observação. Alguns livros, quando fazem isso, chamam esse PY de PN, para dizer que é o peso na direção da normal, tá? E quando fazem a decomposição do eixo X, eles chamam isso de PT, para dizer que é peso tangencial, tá? Que é a força responsável para botar o corpo para baixo, tá? Mas aqui eu gosto de usar PX e PY, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, a força peso, que era aquela força que ficou fora do plano cartesiano, eu decompus em PX e em PY. Agora que eu decompus a força peso, observe, tu lembra que PX, como é que a gente faz para calcular PX? Tu lembra que aqui forma um triângulo? Então, usa aquela regrinha, ó, PX está com o ângulo ou sem o ângulo? Ora, PX está sem o ângulo. Quem está com o ângulo, colado no ângulo, é o PY. Então, se PX está sem o ângulo, eu faço que PX é o peso vezes o seno do ângulo, tá? E PY? PY está com o ângulo, ó, PY está colado no ângulo. Então, nesse caso, PY é P vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, regra número 1. Quando você tiver um plano inclinado, sempre vai ter a força peso vertical para baixo e a força normal perpendicular ao plano. E elas nunca vão ter a mesma direção. Se elas nunca vão ter a mesma direção, nós temos que decompor. Então, geralmente, a gente decompõe a força peso, tá? A gente sempre decompõe a força peso, tá? Quando eu decomponho uma força peso, eu vou ter uma componente na direção de X, que é chamada de PX, que é P vezes o seno do ângulo, porque a gente está sem o ângulo. E eu tenho uma componente na direção do eixo Y, que é PY. E ela P vezes o cosseno do ângulo, porque ela está colada com o ângulo, tá certo? Aí, agora sim, ó, olha para a figura. O que que você observa? Você observa que PX é a força responsável para botar o corpo para descer, ó. Esses que a dor só consegue descer porque essa força aqui, ó, que é a PX, é a força que empurra ele para baixo, tá? É a força que traz ele para baixo. É o PX. Por isso que eu coloquei aqui, ó, PX exerce o papel da resultante das forças. Tudo bem? E PY, Jarin, olha para cá, ó. PY vai equilibrar a força normal. Tu percebe que o esquiador, ele não se mexe na direção do plano, ó, ele não se mexe nessa direção. Se o esquiador não se mexe nessa direção, ora, é porque a força normal é igual a PY. Então, quem impede do esquiador sair do plano, ou quem impede do esquiador afundar no plano, é as forças normal e PY que se anulam, elas se equilibram. Por isso que eu escrevi aqui, ó, PY é igual a normal, tá certo? Cuidado. No plano inclinado, a normal não é igual ao peso. A normal, nesse caso aqui, é igual ao PY, tá certo? Então, aprendam uma coisa também. Quando a questão, colocar uma caixa no plano inclinado e a questão pedir, ei, calcule o valor da normal. Calcule o valor da reação normal. Toda vida que ele pedir isso, nós vamos calcular quem? Vamos calcular PY. Toda vida que for para a gente encontrar o valor da normal, nós vamos encontrar PY. Quanto é que vale PY, P vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Essa é a regra do plano inclinado. Ok? Então, quando você pega um bloco descendo um plano inclinado sem atrito, né, nesse caso a gente não está considerando o atrito, né, a gente percebe o quê? Olha para cá, para essa animação, ó. Você tem um bloquinho, ó, que é essa caixinha azul, ó, em cima do plano, ó. Eu coloquei o eixo, tá vendo? Ó, eixo X, eixo Y, ó. Fiz a decomposição, tá vendo? Ó, P na direção de Y, PY, a normal e P na direção de X, ó, PX. A normal, ela equilibra o PY, ó, e a força que traz ele para baixo, ó, é PX. Tá vendo? Então, quando você tiver um plano que esse plano foi inclinado e você tiver um corpo que foi abandonado do repouso, né, não foi jogado, foi abandonado do repouso, você sempre tem que colocar eixo X, eixo Y, pega a força peso e decompõe, tá bom? E lembra, a força resultante, quem faz o papel da força resultante é a força PX, tá? É a decomposição do peso na direção de X, ó. É ela que é responsável para o corpo padecer, ó, olha ela aqui, ó, tá vendo? É a força PX que faz com que o corpo desça. Então, se a força PX, ela é a resultante, então eu vou escrever assim, ó, a força resultante é igual ao PX, tá? A força resultante é o PX. Então, a gente sabe, pela segunda lei de Newton, que força resultante é massa desaceleração, ó, então, ó, onde tem PX, onde, aliás, onde tem força resultante, eu estou botando massa desaceleração. E onde tem PX, PX é P vezes o centro do ângulo, né, o PX está sem o ângulo. Então, é P vezes o centro do ângulo, ok? Note uma coisa, tu lembra que o peso é a massa desagravidade? Então, eu vou substituir aqui, ó, então ficou assim, ó, massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a gravidade vezes o centro do ângulo, tá? Então, onde tinha P, que é o peso do corpo, eu botei massa desagravidade, tá vendo, ó? Aí eu cancelo, ó, a massa de um lado com a massa do outro, ficou só assim a equação, ó, a aceleração é igual a G, que é a gravidade, vezes o centro do ângulo. Não é facinho? Então, quando você pegar uma questãozinha dessa, um plano inclinado sem atrito, o corpo está descendo, o plano inclinado, como é que nós vamos fazer para calcular a aceleração? Ora, é só fazer G vezes o centro do ângulo. Pega o valor da gravidade e multiplica vezes o seno do ângulo aqui, ó, o seno desse ângulo do plano, tá bom? Vamos lá, vamos fazer. Vamos para os exemplos, né? Olha o exemplo 1 aqui que eu trouxe para vocês, ó, um bloco de massa 15 quilos é abandonado sobre um plano inclinado sem atrito, tá? Até agora, o plano inclinado não tem atrito, como mostra a fecura, numa região onde a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, calcula a intensidade da força exercida no bloco e letra B, calcula a aceleração do bloco, tá? Ele está descendo sem atrito. Letra A, calcula a intensidade da força exercida no bloco. Quem é que está fazendo a força no bloco? É o plano. Como é o nome dessa força? Normal. Tá? Antes da gente ir para a resolução, primeira coisa, coloca quais são as forças que estão agindo sobre o corpo, tá bom? Então, vamos botar aqui as forças que estão agindo sobre o corpo. Aqui, ó, a força peso, ó, tá vendo? Vertical para baixo e a força normal, ó, perpendicular ao plano. Aí eu pego a força peso, ó, decomponho no eixo X, virou PX e pego a força peso e decomponho no eixo Y, ó, virou PX. Tá bom? Letra A, o que é que ele pede na letra A? Na letra A, ele pede a intensidade da força exercida no bloco. Quem é a força que está sendo exercida no bloco? Não é a normal? Só que a normal não é igual ao PX? Então, para achar o valor da normal, basta encontrar o valor de PX. Vamos lá calcular. A normal é igual ao PX. E como é que se calcula PX? Olha que PX está colado no ângulo. Se PY está colado no ângulo, é P, que é o peso, vezes o cosseno do ângulo. Então, eu substituí aqui, ó, a normal é P vezes o cosseno do ângulo. Tá vendo? Tu tá vendo que a questão deu o valor do seno e do cosseno? Vamos lá. Então, o peso, quanto é o peso do corpo? Ó, a massa é 15. Se a gravidade é 10, peso na massa vezes a gravidade, 15 vezes 10, 150. E quanto é o cosseno do ângulo? Ora, o cosseno do ângulo é 0,8. Charim, porque foi que tu usou o cosseno? Porque o PY está colado no ângulo. Tá vendo? 150 vezes 0,8 dá quanto? 120 N. Significa dizer que o bloco faz uma força de 120 no plano e o plano faz uma força de 120 nele. Essa força é chamada normal. A força trocada entre o corpo, viu? Que nesse caso, a normal é igual ao PY. Beleza? Como é que você acha o valor da aceleração agora? A aceleração é muito fácil. A aceleração é só fazer G vezes o seno do ângulo. Eu não mostrei nada no slide passado. Então, quanto é a gravidade? Ora, a gravidade é 10. E quanto é o seno do ângulo? Ora, o seno do ângulo mais 0,6. Então, 10 vezes 0,6, 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Achamos o valor da aceleração. Significa dizer que o bloco desce com uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Não é fácil? Então, sempre que você tiver um plano inclinado, é só você decompor as forças. Tá bom? Charim, sempre vai ser só essas duas forças? Não. A gente pode ter outra situação. Vamos ver aqui outra situação. Pronto. Agora, olha para cá. Um corpo de massa 10 quilos está em repouso, apoiado em um plano inclinado de 30 graus e preso a uma corda, conforme é apresentado na figura abaixo. Ele está parado e está preso em uma corda. Tá vendo? Se não houver atrito entre o corpo e o plano, qual será o valor da força de tração na corda? Ele quer saber qual é o valor dessa força de tração aqui. Ok? O que nós vamos fazer? Vamos botar as forças. Vamos lá. Primeira força que existe nele, a força peso. E lembre-se que o corpo está em repouso. A força resultante sobre ele é zero. A questão está dizendo que o corpo está em repouso. A força resultante sobre ele é zero. Então, vamos botar as forças. Força peso, vertical para baixo. bom? Tem outra força? Tem. Força normal, perpendicular ao plano. Está vendo? Formando 90 graus. Tem outra força? Também tem. Qual é a outra força? Atração. A questão diz que isso aqui é uma corda. Já ali na outra questão não tinha tração, não. Não tinha tração. O corpo foi solto e ele desceu. Aí não. Ele está preso na corda. Então, tem uma tração. Tu lembra que a força de tração é uma força que existe sempre quando o corpo está sendo preso num fio, numa corda, num arame, num barbante? Qual é a característica da força de tração? Ela age de uma ponta para a outra. Então, está aqui. Eu botei nessa ponta aqui. Tem bem aqui também, mas não precisa colocar não, porque elas são iguais. Beleza. E agora? Agora, nós vamos botar o eixo para nós decompor a força. Por quê? Na hora que eu colocar o eixo aqui na direção de X, eu vou ter a decomposição do peso, que é PX, e o eixo na direção de Y vai ser PY. Eu não botei o PY aqui, não, porque não me interessa, viu? Porque se a questão pedisse, ei, qual é o valor que é a força que o corpo faz no plano? Aí eu fazia do jeito da questão passada, calculava PY. Mas tem PY, bem aqui, viu, minha gente? Que vai ser igual a normal. Mas a questão não pede, nem coloquei. Mas tem o PX. O PX é a força responsável para fazer o corpo descer. Vamos raciocinar? Ó, na questão passada, o bloco descia, o bloco descia no plano inclinado. Quem era a força responsável para trazer o bloco para baixo, para fazer com que ele descesse o plano? Era o PX. Só que nessa questão ele está preso numa corda. E a questão diz que ele está em repouso. Vamos lá. Se eu tenho um PX puxando ele para baixo, e se eu tenho a tração puxando ele para cima, e se a questão diz que ele está em repouso, ou seja, que a força resultante é zero, qual é a lógica? A lógica é que essas forças são iguais. A lógica é que a tração é igual ao PX. Por isso que ele não desce. Tá? Então eu vou escrever isso. Tração é igual ao PX. Tá? Tração é igual ao PX. E quem é o PX? O PX está sem o ângulo. Então PX é P vezes o seno do ângulo. Lembra que o ângulo é de 30 graus. Então é peso vezes o seno de 30. Quem é o peso do corpo? O peso do corpo é a massa vezes a gravidade. Quem é a massa dele? É 10. A gravidade nós vamos usar 10 também. Então 10 vezes 10, 100. E quem é o seno de 30? Ora, a gente sabe que o seno de 30 é 0,5 ou 1,5. Então 10 vezes 0,5, 50 N. Pronto. Achamos o valor da força de tração na corda. Tá certo? Olha, essa situação, ele está em repouso. Tá bom? Já é outra situação. No primeiro exemplo, ele descia pelo plano. Nesse segundo exemplo, ele está parado em cima do plano. Se ele está em repouso, lembra da primeira lei de Newton, né? É porque a força resultante sobre ele é 0. Tá ok? Bora para o exemplo 3 agora. Agora olha o exemplo 3. Um corpo de massa 5 kg sobe um plano inclinado com velocidade constante devido à ação de uma força paralela ao plano inclinado. desprezando o atrito e considerando que a gravidade é 10,5 de segundo ao quadrado, calcule o valor da força F. Use o seno do ângulo igual a 0,7. Olha agora essa questão. A questão está dizendo que ele está subindo. Por que que o bloquinho está subindo o plano inclinado? Ora, porque essa força aqui está puxando ele. Tá? E a questão quer saber qual é o valor dessa força que puxa ele. Tá certo? Então, o bloco está subindo. Tá bom? Só que nota uma coisa. A questão está me dizendo sobe um plano inclinado com velocidade constante. Tu lembra a primeira lei de Newton? Velocidade constante é força resultante igual a 0 também. Tá? Lembra lá. Primeira lei de Newton. Lei da Inésia. A tendência de um corpo é permanecer em repouso e aí força resultante igual a 0. ou em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Quando isso acontecer a força resultante sobre o corpo vale quanto? 0. Tá bom? Então, por mais que a questão esteja dizendo que o bloco esteja subindo mas a questão está dizendo que o bloco está subindo com velocidade constante. Então, a força resultante vale quanto? Vale 0. Tá certo? Então, vamos botar as forças que atuam sobre ele. Vamos lá. Força peso vertical para baixo força normal que é perpendicular ao plano vamos decompor o peso. Quando você decompor o peso tem o Px e o Py Eu não botei o Py porque eu só vou botar o Py quando ele pedir a normal. Então, ele não está pedindo normal então eu botei só o Px aqui nesse caso. Tá bom? Olha uma coisa Já ali o corpo está subindo Ele está subindo porque ele está sendo puxado por essa força F justamente Só que agindo contra essa força F tem o Px Tá bom? Só que lembra a velocidade é constante E se a velocidade é constante a força resultante é 0 Então, se eu tenho duas forças de sentido contrário para a resultante dar 0 uma tem que ser igual a outra Tá? Já ali Então, é a mesma coisa da questão passada que o bloco estava em repouso parado e que tinha Px e atração É Mas aí ele não está andando ele não está subindo está subindo mas ele está subindo com velocidade constante Então, se ele está subindo com velocidade constante a força resultante também é 0 Tá? Então, uma é igual a outra Tá? Eu botei aqui F é igual a Px Tá? Então, quem é Px? P vezes o seno do ângulo Então, eu fiz P vezes o seno do ângulo Quem é o peso? É a massa dele que é 5 vezes a gravidade que é 10 Então, é 50 vezes o seno O seno ele mandou nós usar 0,7 Então, 50 vezes 0,5 dá quanto? 0,7 dá 35 newtons Beleza? Esse é o valor da força que está puxando ele para cima Tá? Se a força que está puxando ele para cima é de 35 Quanto é o Px? Px é a mesma coisa Px também vale 35 porque a resultante é igual a 0 Tá bom? Então, é só você olhar a questão ver o que a questão está colocando Eu trouxe esses exemplos diferentes para você se ligar Tem hora que ele diz que o corpo está descendo está subindo com velocidade constante aí a resultante tem que ser 0 Tem hora que o corpo está em repouso aí a resultante tem que ser 0 Se a questão não falar nada disso é que nós vamos calcular a aceleração Tá? Vamos nesse exemplo 4 Olha o exemplo 4 agora Um corpo de massa 2 kg sobe um plano inclinado puxa por uma força F de intensidade 22.000 É igual a outra parecida Agora, a força que faz ele puxar para cima já vale 22 Ela é paralela ao plano inclinado Desprezando o atrito e considerando que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado calcula a aceleração do corpo Tá vendo? Se ligue Aqui não está dizendo que ele está subindo com velocidade constante não Então, se ele não está subindo com velocidade constante a resultante não é 0 Tá bom? Quem é que faz o bloco subir? É F Quanto é que F vale? 22 22 N Então, nós temos que achar a aceleração Tá certo? Então, vamos lá Vamos botar as forças Força peso vertical para baixo Força normal Força normal perpendicular ao plano E aí, eu vou pegar o peso e eu vou decompor na direção de X Eu vou botar imaginar o eixo e colocar na direção de X PX Não vou botar PY porque ele não está pedindo PY Tá bom? Vamos lá Jarin, aí agora eu estou com duas forças e essas forças têm sentido contrário O F e o PX E aí, eu vou fazer do jeito do exemplo passado Eu vou dizer que F é igual a PX Não, não Não vou dizer que F é igual a PX Por quê? Porque o bloco nem está em repouso nem está subindo ou descendo com velocidade constante Lá, eu só fiz isso porque dizia que a velocidade era constante Aí, a resultante tem que ser zero Aí, as duas tem que ser iguais Ou na questão da corda dizia que ele estava em repouso Se ele estava em repouso a resultante é zero Aí, o PX era igual a tração Nesse caso aqui eu não posso dizer que é igual, não Eu tenho que dizer que é uma menos a outra Tá? Agora, bora raciocinar Eu tenho duas forças Uma que faz o bloquinho descer que é PX E uma que faz o bloquinho subir que é F Eu tenho que fazer uma menos a outra Já em quem é a maior? Ora, a maior é F Por que eu sei que a maior é F? Porque a questão está dizendo que o bloco está subindo Um bloco sobe em um plano inclinado Então, se o bloquinho está subindo é porque essa força é F é igual a PX Tá? Então, o que nós vamos fazer? Como eu sei que F é maior que PX Eu vou aplicar a segunda lei de Newton agora Então, lá vai A segunda lei de Newton Força resultante é massa vezes aceleração Tá certo? Então, ó Força resultante Eu vou fazer a força resultante com qual? Com essas duas Mas elas têm sentido contrário Faz uma menos a outra Eu vou fazer PX menos F Eu vou fazer F menos PX Você vai fazer F menos PX Por quê? Porque F é maior que PX Tá? O bloco está subindo Então, eu faço assim F menos PX é igual a massa vezes aceleração Tá certo? Quem é PX? PX é P vezes seno do ângulo Então, eu botei aqui P vezes seno do ângulo é igual a massa vezes aceleração Tá? Agora, vamos substituir Quem é o valor de F? O valor de F deu na questão É 22 E quem é o peso? O peso é 20 Porque a massa dele é 2 Lembra que o peso é massa vezes a gravidade Então, duas vezes 10 dá 20 E quem é o seno do ângulo? 0,7 Vamos pro outro lado da igualdade A massa A massa é 2 Ele deu na questão Vamos atrás da aceleração Certo? Então, fica assim 22 menos 20 vezes 0,7 dá 14 Igual a 12 vezes A 22 menos 14 dá 8 Quando você passar o 2 que está de um lado dividido para o outro lado fica 8 dividido por 2 que é 4 metros por segundo ao quadrado Tá bom? Então, a gente já sabe que para esse caso a gente aplica o valor da a segunda lei de Newton a força resultante Tá bom? Alguém pode estar se perguntando Ei, Jarin Nesse caso aqui não dava para a gente fazer aquilo não? G vezes o seno do ângulo Não, não G vezes o seno do ângulo não dá não Por quê? Porque tem essa outra força para cá Aquela equação a aceleração é G vezes o seno do ângulo só serve para quando você tiver só o Px puxando para baixo Viu? Quando você tiver outra força agindo sobre ele em sentido contrário ou puxando para baixo também não pode fazer não Tá bom? Então, quanto é que vale essa aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado O corpo sobe com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado Ok? Então, é isso, pessoal Plano inclinado é bem tranquilo Porém, você tem que ter em mente duas coisas Primeiramente você tem que ver o que está acontecendo na questão Se o corpo está subindo ou está descendo o plano com velocidade constante ou está em repouso Se ele estiver em repouso subindo com velocidade constante descendo com velocidade constante que é MRU a força resultante é igual a zero Tá? Aí não tem como achar a aceleração não Agora, se a questão não falar nada disso aí você vai achar a força resultante e aplicar a segunda lei de Newton Tá bem? E lembre-se sempre coloque as forças que estão agindo sobre o corpo ou sobre os corpos força peso força normal pega a força peso decompõe ela PX, PY faz bem direitinho Tá ok? No teu material já tem uns exercícios sobre isso Vai lá dá uma treinada e resolve que depois eu mando o gabarito para vocês Ok? Eu vou mandar esse vídeo hoje e durante a semana eu vou mandar mais porque eu vou pegar os assuntos separados e eu vou ficar mandando gravando esses vídeos em pequenininho para não falar muita coisa e não embaralhar a cabeça de vocês Tá bom? Isso é física isso é vídeo até a próxima aula